o papai se não couber ai que burra você adivinha? putz ai meus amores tudo bom gente linda gente natal já tá em cima né eu sempre gosto de decorar a casa fazer tudo com antecedência dentro do natal nem sei como é que tá meu cabelo mas ok sempre procuro fazer com antecedência mas esse ano vocês viram o rololoto que deu da kate ter que se mudar oxe que isso gente ter que se mudar logo em cima da hora do natal então eu deixei pra decorar assim que eu tivesse né a gente já tá uma semana nessa casa tá tudo meio que improvisado ainda a gente tá organizando mas eu falei Zequiel vamos montar nossa árvore pelo amor de Deus então já deixa o seu gostei aí pra katezinha que eu sei que isso é muito gente boa é o primeiro natal do caique do zion é porque eu quero brigar com o caique caique elisa eu tô gravando aí eu ia falar zion e falei ei cachorro faz difícil enfim é o primeiro natal do zion tem que gravar né gente tem que fazer a coisa fofa que eu sempre faço tem todos os vídeos aí da elisa desde pequenininha do caique desde que eu comecei a gravar porque o caique já já existia quando eu comecei na internet bora se inscreve no canal pra fazer parte da nossa família a gente bate logo esses 4 milhões que tá difícil de sair e bora 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 montar eu meio que já montei a árvore montei entre aspas né só abri ela aqui porque pra saber se ela ia caber lá no canto que eu peço que agora a gente nem sabe né vamo lá aí depois eu chamo as crianças pra gente terminar cabe sim vai caber vai sobrar de tácula aí ó ó ela ficou até pequena ficou pequena gente mas ela não é só isso né amor tem as outras partes que sobe mas assim tem que abrir mais ela é não pô dá pra trazer pra cá e fica bom tá bom tá não aqui ainda vai chegar né o nosso móvel a gente espera que chegue até o natal porque eles falaram que ia chegar semana que vem então eu espero que chegue antes do natal mas vai chegar o nosso móvel que aí vai completar né é vai ficar uma decoração bonita né porque hoje é só árvore gente a decoração do resto da casa eu não sei se vai dar pra gente fazer aqui nesse vídeo vai tentar o máximo que a gente puder junto com vocês o que for rolando igual a gente que faz mas eu não sei e aí eu quero ver eu preciso usar ele é um todo mundo de pijama igual tem que ser eu comprei nossa velha é um problema enfim bora amor vai botar essa roupa pra gente ir vai botar essa roupa também eu quero você quer ver agora ó 3 2 1 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 4 4 10 11 2 3 4 4 5 4 5 6 5 7 8 8 9 9 10 11 12 12 12 12 12 13 17 18 19 20 21 22 22 22 21 22 22 o papai, eu gravei que bonitinho ele dá pra onde? um Kaique aqui, vó eu faltava uma roupa pra minha avó morrer de calor com a gente, o Kevin também botar o chapéuzinho aí, o gorrinho tem tá na cabeça de vocês pra vocês ficarem na talinha a máquina celular não a pior parte é essa de abrir a árvore o que? lá embaixo? mentira é, vem aqui por isso que tá pequenininho ai, se não couber ai, que burra, nota zero pra mim eu prendi aqui a parte errada eu botei aqui a parte do meio não era, era essa parte aqui primeiro, parabéns por isso que tava pequeno se não couber no meio de pau meu Deus, gente, vigília, criança você vai de andar? ó, o ventilador não, hein não, não, não saio meu Deus segura o menino meu Deus, caindo aqui o negócio eu vou rir do filho lá e esqueço do filho aqui o Kaique falou que ia cagar a Elisa saiu correndo e foi cagar primeiro mas tem banheiro lá em cima, garoto então, é isso que eu vou fazer a Elisa tá de sacan... ó, agora ela saiu do banheiro olha só ela tá de 7 e 1, tá bem topa e eu fico rindo da cara das crianças, né? ó a mãe e esse aqui, querendo mexer na minha ring light ai, gente me ajuda aqui bem que eu tava achando essa árvore pequena é demais mas eu falei, ah, não, é porque é assim, né? urra pra caraca agora sim, essa é uma árvore gigantesca porque o espaço ergue eu ia até que... ah, não, mas dá pra encostar ela bem na parede pra ela sair aqui do sofá a gente tem que aproveitar enquanto é bebê é porque depois, ali, ó mostra ali, Kevin ali ninguém quer saber de Natal solta tingle bell, tingle bell, tingle all the way hey, andabelle, olha aqui a cara dele tingle bell, tingle bell, tingle all the way minha mãe já cansou ih? tá crescendo olha a árvore como tá ficando uhuuu o quê? kik 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 você escutou? chama kaii oh, ele te achou correu chama pra todo mundo ver quer de palhaçada você viu? você escutou, Kevin? kaii, que fica se achando aaaaaaah e aí a caixa vai ficar aqui, meu amor você vai participar? eeeeee a lili veio segura o rei uh uuuh 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 uma pergunta pra Elisa Elisa, o que você vai ganhar de Natal? o que você quer? a gente vai escrever a cartinha pro painel hoje uuuh não pode falar não é cartinha a gente vai fazer a cartinha pro painel e o que o zay? como é que você vai fazer pro zay? ele faz assim o BBBs a gente vai fazer um negócio ali a gente vai pegar um papel a gente vai ficar lá mas ele não vai conseguir fazer nada mas o papai noel sabe porque ele entende a língua de bebê aaaah tá entendi é o BBBs será muito coincidente, né? vir algo que você queira, né? que é muito coincidente se isso acontecesse, né? e você? já sabe? você vai escrever pro papai noel? sim você quer colocar a estrelinha? é só no final eu vou colocar a estrelinha é verdade peraí, você pensa o que? que dá pra ela ir lá em cima e colocar a estrelinha não, a estrelinha mudou de qualquer pessoa e isso aí é eu não pensei eu pensei sim, calma tá, deixa eu procurar os piscapins boa, deu certinho deu, ficou topo eu vou ajudar vocês um dos nossos piscapisca deu ruim foi bom parou, tava piscando uns, outros não aí só tem esse aí esse aqui vai tentar fazer milagre ali aí na verdade a gente tem essa chuva aqui também você nem gosta da gente você nem voltava com a gente como você adivinha? putz tô brincando tá gravado, tá? eu tô brincando eu te amo calma você viu isso, Fiel? eu tô brincando eu carrego nove meses na minha barriga eu tô brincando ouvi como eles cantam os olhos caraca, é poético tá fazendo a festa você tá ajudando, Fiel? eu tô ajudando você também, né, linda? eu tô ajudando também eu tô ajudando também vai, Lisa, vai tu vai se poder sobe na minha vida sobe caraca, eles já estão botando todas as bolas, gente essa daí é mais embaixo olha só, você já vê que tá puxando o uivo aí você vai fazer duas voltas, não? acho que a gente vai dar duas voltas mas aí a gente compra mais um encaixe dele aquele filho ele tem uma emenda, ó mas eu tô ajudando é muito cara de páscoa tem que misturar, tá? pra botar muito em cima agora, colocar exatamente aqui a gente tem a mistura, a cabeça tem as flores também que vai ensinar só é Lisa que botou, meu amor gente quando eu vou na escola vem carnaval, já viaja, só tem um filho quem sai? eu tô me desculpando, eu tô me desculpando eu tô me desculpando um, dois, dois, dois foi engraçado, gente vou cair eu sou defensor você pensou dizer que é só não foi engraçado foi engraçado sim eu achei você achou eu achei, filha, bate aqui temos um tipo diferente juntas ó, o que fiz atrativo? você não tem atrativo? hahaha ai, eu quero a orelha da Minnie você ama nós calma, minha filha calma, filha você vai subindo lá na escada você vai subindo eita você viu isso? ele achou que a árvore segurava ele vai, eita vai, eita Muito Jesus amado, quase morrendo Derretendo A gente parou agora de montar o restante da árvore Porque esse aqui vai comprar o pisca-pisca Que quebrou no meio do caminho, né? Aí vai ter que comprar o pisca-pisca pra gente botar ali Aí ele vai na rua resolver E aí o restante depois a gente termina de arrumar E eu mostro pra vocês como é que foi Mas eu vou gravando o vlog pra vocês também do nosso dia Salim tá papando, né? Tá na hora do papar, tudo brilhante, ó E aí depois eu mostro pra ele também a árvore pronta Porque ele vai comer e vai dormir agora Tá botando aí, nem me esperou É, né? Eu sou ansiosa Tô vendo Gosto de começar as coisas e terminar Só que aí eu tô esperando só um tempinho Pra ele dar descanso do papai dele E botar ele pra mamãe Tá muito animado pra esse Natal, papai Um choque Nesse? Não tá ruim Se comprou é um creme quebrado Falei que tinha que tirar de bola A busca fica por cima da de bola É um filme de arrebentado, Playboy Caraca Pela primeira vez eu vou postar sem ter terminado a árvore, gente Porque a gente ainda tem que colocar os laços e tal Mas a gente ainda não teve tempo de parar Que o Elzinho comprou, né? Saiu, comprou o pisca-pisca pra gente colocar A gente foi colocar o pisca-pisca Deu choque Ele levou choque primeiro Aí eu achei que era frescura dele Que era sacanagem Aí Deus foi lá e me castigou Me deu um choque também Caraca, tremeu tudo, véi Pô, foi mó chocão Foi mó chocão, sim Era que o negócio tava arrebentado Pra mim foi chocão Tremia, assim Deu um tremelique, assim Deus, juro por Deus Caraca Ô, você sabe que eu não juro por Deus em vão Eu tive um tremelique Enfim E é isso, né? Vamos botar aí choque Que eu vou dar coraçãozinho Ainda tem muita coisa pra fazer A gente ainda vai fazer Vou terminar ainda Então vocês aguardem Que nós vamos terminar esse bagulho Né? Vou mostrar aí no vlog pra vocês Agora a Katezinha Tá saindo Porque eu vou mudar o visual Aí Vou terminar a divisão nova Vou terminar a divisão nova E eu quero que vocês comentem aqui Qual é a cor que eu vou pintar o cabelo Quero ver se vocês adivinham o que eu vou fazer Comenta aqui que eu quero saber Beijo E eu acho que logo amanhã Amanhã? Não, amanhã vem vlog do mês-versário Mas no próximo vai ser já meu cabelo novo Primeira festa na casa nova Primeira festa na casa nova Então vocês aguardem que já já Entendeu? Quem acertar a cor do cabelo Porque amanhã eu já vou liberar pra vocês Depois da manhã Depois da manhã É, não, mas aí eu vou postar lá no Instagram Então se você não me segue Se segue lá que é ArrobaKate.ca Que eu vou estar liberando lá no Instagram Antes já a cor do cabelo e tal E aí quem acertar Acertar aqui embaixo a cor que eu vou pintar Eu vou mandar beijo no vídeo do cabelo Fechado? Beijo E até os próximos vídeos Fiquem com Deus e bye Tchau 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 Obrigado.